E aí galera, bom dia a todos, iniciando mais uma análise de vídeo, algumas ondas pequenas, acho que a gente mandou bem de ter buscado o grumari esse dia, em frente ao alemão, tá aí o JP conseguindo fazer uma boa leitura de onda logo no começo, onda bem pequena, ele consegue voltar na espuma, podemos observar também que JP aqui o braço esquerdo tá um pouco baixo, isso aí te prende um pouquinho, limita um pouco a movimentação, vale a pena você dar uma investida mais parecida com a maneira que você faz no skate, mais liberdade nesse braço da frente também, que é o líder do movimento nesse caso aí, que ele tá muito pra baixo, isso aí limita um pouquinho a movimentação do tronco, vale a pena dar uma checada nisso, mas achei legal que de uma maneira geral todo mundo buscou onda esse dia, o pessoal se apresentou bem apesar da difícil condição, Léo fazendo algumas opções, base um pouco pequena, Léo, essa onda aí não dá pra avaliar muita coisa, mas de cara já observei isso, essa onda tava enganando também um pouquinho, meio cheia, tinha também o terral forte, Naná tá de parabéns por esse treino do dia 27 de abril, a Lu pegou também várias ondas, fez várias tentativas, pôde sair, trocar de prancha, foi bem importante, ela viu que tava falhando ainda em algumas situações relevantes ali, em relação à escolha de onda e tudo mais, acabou desanimando em alguns momentos, ó, mais uma vez aí a base do Léo se apresentando pequena, sei que a onda não tem muito pra ser analisada, mas é legal que a gente, no básico, a gente analisa, olha lá, então assim, acredito muito na base, né, como a gente sempre fala, respeitando o princípio da pirâmide, mas forma triangular na base, talvez não tão exagerada, a gente pode tirar aqui um pouquinho, mas a base um pouco mais larga do que a largura dos ombros, estabiliza mais o surfista, permite um número maior também de manobras, as manobras acabam saindo melhor. Leandro estreando sua prancha, essa foi a primeira onda, deu pra ver que a prancha tá com remada, direitinho, aqui a gente já fiz essa análise com a Lua, né, vale a pena ressaltar esse erro do quadril permanecendo, quadril muito alto no drop, e o amor é lindo aqui, uma rabiada básica, bateu na espuma, procurou da sequência, na esquerdinha, muito pouco potencial, melhor a passar pra uma próxima, Naná remou bastante nessa onda, isso aí que eu achei legal, assim, o compromisso, tava difícil ali, essa parte que você ficou no mar, Naná, um pouco cheia, né, um pouco que uma valinha, mas conseguiu pegar várias ondinhas, se manteve na parte crítica, achei isso bacana, sempre tentando manobrar apesar das fracas condições, mais uma tentativa, acabou ficando um pouco embaixo da onda, mesmo assim, ainda há tempo, rodou o braço de trás pra trás duas vezes, ó, esse desequilíbrio atrapalhou o desenvolvimento, ou seja, quanto pior a onda, quanto menor a onda, mais vento terral, mais a gente tem que estar atento com esses detalhes, ó, esse bracinho que rodou pra trás, nesse momento ficou bem claro que poderia ter feito um drop mais equilibrado, e acabou que isso refletiu no braço direito também, ó, mais uma vez ficou preso, né, ficaram os dois braços pra trás, quando na verdade esse braço aqui, ó, que tá nesse momento recolhido e tímido, ele é o braço líder do movimento, ele é que tem que partir, é dele que vem essa rotação do tronco, essa subida na espuma, e um surfista se torna cada vez mais ágil conforme ele domina esse membro superior, a gente pode ver o Lucas aí mais solto, já conseguindo atingir um pouquinho do líquido da onda, esse mar foi melhorando, né, mais tarde ficou legal, ó, de novo, o mesmo padrão de desequilíbrio, nesse momento aqui os braços rodam pra trás, a postura fica lateralizada, impossibilita a movimentação correta do tronco pra poder subir e manobrá-lo. A Liz no começo da caída ficou muito no outside, muito limitada em relação a essas remadas, um dia ruim do Lucas ali, eu passei direto, a Lu tava bastante raçuda, mas com a escolha de onda ruim, o Lucas tá sufando mais alinhado sobre a prancha, aos poucos, dá pra ver um esforço, essa aqui o Leandro deu aquele velho apelido desagradável de pé de alface, né, deu uma falhada ali nas pernas, não teve perna forte ali, não segurou, tá desequilibrada, aqui eu esperava uma tentativa de batida, realmente era bem atrasada essa batida radical, mas tinha um momento ali bem forte, se desse pra ficar em pé um pouquinho mais rápido, pra pelo menos atingir, nem que fosse passando uma manobra ia ser bem interessante, mas é, realmente eu sei que era um momento difícil e a subida ia ter que ser feita bem rapidamente, então tava complicado, é exigente, realmente. Mais uma do Leandro, acho que essa onda aí não precisava ter parado de remar tão cedo, acabou prejudicando o drop, uma continuação ali na remada ia ficar legal, ia dar mais projeção, um pouquinho mais de oportunidade naquela esquerdinha ali. Lucio agora acertou um drop mais rápido, ainda com o quadril um pouco alto, e a onda também não tinha muita qualidade pra dar continuidade. O Leandro teve mais facilidade de achar a onda abrindo, embora não tão boas, né, realmente o dia tava difícil, como a gente já tava uns dias sem treinar, a gente teve que esticar esse treino. Tem um take aqui no começo da remada da lua, perna muito flutuante, muito, na verdade, fora d'água, a gente pode apoiar esses pés e as pernas na água, pra aproveitar a flutuação, se deslocar com mais facilidade. É menos corpo fora d'água, significa menos força pra baixo, né, menos peso sobre a prancha. De backside, ó, chegou o doutor, a primeira ondinha dele já fez logo uma curva, gostei dessa prancha, acho que é uma prancha boa pros males pequenos. Doutor Rafael Vasconcelos, aí vem a Naná. Dessa vez ela recuperou o equilíbrio mais rápido dos braços, mesmo assim teve aquele padrão ainda de deixar os braços pra trás um pouquinho, pra depois girar o tronco, passar esse braço esquerdo à frente do peito, e aí sim se utilizar da borda da melhor maneira. fez uma rasgada de backside, ficou um pouquinho presa. De repente foi só a falta desse braço direito mais ativo, acabou ficando pra trás aqui um pouquinho, esse pezinho pra trás aqui faz o aluno perder, faz o surfista perder um pouco de projeção. Mas conseguiu virar mais rápido, né? Passei pro Léo que aqui a postura ficou muito lateralizada, acabou atingindo o leap com a borda da prancha, ao invés de oferecer o fundo pra bater no leap, realmente consegui uma projeção melhor e uma batida, como a sua definição se dá, né? Você tem que ter um impacto da prancha com o leap, e isso tem que ocorrer com a parte do fundo da prancha e não com a borda. Aí vem o Rafa, conseguiu também mais uma onda, base um pouco adiantada, vale a pena ressaltar aqui, ter um pouquinho mais de cuidado, muitas plantas no caminho ali, a galera foi se deslocando, mudando de postura, esse momento aqui tá bem claro, onde se encontram os pés, eles estão um pouco próximos e também adiantados em relação à prancha. tá mais pra base B do que pra base A. Ainda assim, essa prancha responde bem, ela tem um wing, mesmo com a base um pouco adiantada, ela responde, acho que é por isso que ela tá funcionando, mesmo se a base, às vezes, não estiver no melhor lugar. Leandro buscando as esquerdas, boa velocidade, não parou de remar nessa, e colheu frutos por causa disso. Acabou, nesse momento aqui, a gente pode verificar, deu uma desequilibrada pra frente, e compensou dando uma desequilibrada pra trás, deixando aqui essa parte muito alta, afastada em relação ao bico, em relação à superfície do mar, o que atrapalha a projeção da prancha também, tem que acertar isso aí. Em outra onda, acho que você teve sucesso nisso. Aqui eu fiz questão de mostrar a Liz, muito observadora, muito passiva, alguma condição melhor, de de repente remar até essa onda, pra tentar surfar um número maior de ondas, ondas de melhor qualidade. E tava muito expectadora, até procurei intervir, nesse caso aqui, a onda até tava um pouco longe, não era o caso de pegar, mas, de qualquer forma, a movimentação viabiliza. Naná bastante ativa, procurando dar o cutback, começou a curva muito embaixo na onda, vamos pensar que aqui é a parte de cima da onda, Naná começou a fazer a curva mais ou menos aqui, um pouco acima dessa linha que ela tá agora, e a base seria aqui. Então, se essa curva for feita daqui de cima, a gente tem condições melhores de aproveitar a energia dela e a inclinação que ela oferece. Mas, ainda assim, conseguiu concluir a manobra. Ficando um pouquinho pra trás, mas a curva foi feita. JP tá bem melhor com essa prancha Merrer, com uma remada muito mais expressiva. Aqui a Lulu passou um pouco ali, despercebida. Boas passadas do JP. Gostei do JP, bom momento. Base um pouco adiantada, o que você precisava? Precisava, depois de você usar essa aceleração toda, aqui nesse momento, você tinha que trocar de base, tinha que chegar pra trás pra poder manobrar. Senão, você vai fazer uma curva numa parte gorda, só que ao mesmo tempo, como é que você vai estar com essa base adiantada? Fica prejudicado o trabalho, tá bom? Então, atenção pra isso aí, foi por isso que entrou de borda, a onda continuou boa, você podia ter aproveitado melhor aquela velocidade toda. como a gente pode ver aqui, o Lucas dando o exemplo, né, lá no alto da onda, ele já começa uma curva, muito mais perto, da parte alta da onda, você vê que mesmo assim, o Terral segurou. Quanto mais a gente tem situação de Terral, mais a gente tem que se preocupar com o local que a gente faz a manobra, pra não ficar agarrado. como aconteceu nessa onda aí com o Leo, acabou que não teve chance. Teve alguns momentos assim que realmente o Terral apertou bastante, com uma boa postura, trocando de borda, começou essa manobra bem mais no alto, e conseguiu concluir melhor, bacana, bom cutback, levando em consideração todo esse vento, todo o grau de dificuldade de uma onda pequena, foi legal, um bom aproveitamento. o Iago dropou uma ali, amigo do JP. Lucas acabou ficando pra trás, mais uma tentativa ali do Rafael, deu uma olhadinha, viu que não era. Aí vem a Liz, um pouco mais ativa agora, começando a descer, acho que nesse momento eu já tinha conversado com ela, pedido que ela saia, a gente realinhou o trabalho. Olha que bacana, expressão. Mas também manobrou muito fora da onda, acabou, ficando por ali. Mais um mondinho do Rafael, a prancha carregando bem, apesar da dificuldade. As ondas começaram a acertar um pouco, nesse momento, começou a ficar viável, manobrar, fazer rasgadas mais completas. Lucas acabou aproveitando bem isso, e tentando finalizar as ondas bem na beirinha ali, mas estava até perigoso de quebrar a quilha, porque estava bem raso. mais uma onda do Léo, busca da parte crítica dela, mas a onda não ajudou muito, não reformou. Essa foi uma entrada muito boa do Leandro, gostei, uma projeção bem legal, e deu tempo de conhecer mais sua prancha nova. Deu tempo de experimentar uma base um pouco mais na frente, um pouco mais atrás, mas acredito que a gente poderia ter investido aqui, de repente, numa tentativa de batida, nesse final, a prancha acumulou alguma energia. Só que aí, Leandro, não pode descer tanto, você chegou aqui muito na base, você poderia ter corrido mais por aqui, e tentado uma finalização simples, acompanhando o leap, para cair um pouco mais na frente. Mas é isso aí, primeira caída com a prancha, sempre tem seus desafios. Mais uma do Leandro, sempre buscando o Cris, com uma boa percepção, ainda com a base um pouco adiantada, começando a controlar um pouco mais, mas deixou de aproveitar esse finalzinho. É isso aí que eu falo, galera, quando o mar está pequeno, o mar está ruim, a gente tem que explorar, tem que ir lá na espuma, olha o Lucas indo lá, voltando, escalar novamente, aí a Naná deu uma batida passando, partiu para a segunda, chegou um pouquinho atrasada ali, já ficou grilada com a beirinha, preferiu abandonar. A Liz começou a remar nas ondas melhores para ela, ondas um pouco menores, mas aqui ficou bem claro, Liz, eu já tinha dado uma olhada nessas imagens, olha o quanto o seu bico está apontado para cima, né? Demasiadamente. Então aqui, muito peso no pé de trás, a gente precisa arrumar esse pé de trás aí, botar mais energia nesse pé da frente, energia, eu quero dizer peso, distribuição de peso, força no pé da frente, tá legal? Porque senão toda onda que você pegar, a tendência vai ser essa, a prancha parar. E é isso tudo que a gente não quer no surf, a gente quer isso aí, olha o Lucas, a velocidade, soltou um pouco a rabeta, dentro d'água eu me lembro de, aliás, ali na beira eu me lembro de ter dado esse toque nele, olha, explora mais um pouquinho essa finalização com a rabeta, porque realmente, o ar está pequeno, qualquer manobra que entrar, a JP passou rapidinho, mais uma onda do Léo, tentativa de conexão, brincadinha ali na beira, mais uma do Leandro, deu para ver que o pé entrou errado, e depois ele tentou dar aquela corrigida, aí o Lucas já entendendo melhor essa valinha de direita, mas ainda um pouco relaxado eu achei, Lucas, pode apertar mais assim o teu setup ali, mental, deixar você mais preparado mentalmente, para errar menos, porque você poderia ter errado menos, se você tivesse se preocupado mais com isso, alguns momentos ficou para trás, Naná explorando, ainda as manobras um pouco na linha baixa da onda, mas legal, aqui nesse mar não desanimou o tempo todo, correu atrás, buscou, continuou na onda, acabou de dar outra batidinha na espuma, bacana, essa é a atitude, a Lu já entrou contra a prancha, que é um pouquinho mais larga na frente, tem um wide point adiantado, essa aqui ficou bem clássico, que não precisava ter puxado o bico, era uma boa ondinha para tentar surfar, ela quebrou com calma, dava tempo, aí o Lucas já dando uma molezinha para a Liz, achei legal que nessa aqui, ela só fez uma remada dupla no finalzinho, apesar da onda não ter muito propósito, mas gostei da tentativa de fazer a técnica correta, que eu venho pedindo a ela, isso aí, já dropando a fim de surfar, já dropando, se preocupando em movimentar, ganhou um pouquinho de velocidade, já puxou para a perda da espuma de novo, a onda morreu, mas o cacuete está entrando, aos poucos, a equipe está começando a perceber melhor, qual é a maneira, aqui vamos dar um close aqui, vamos fazer uma fotinho aqui, da nossa querida Naná, rabiando o Léo, será que não viu o Naná? Hum, você me conta hein, fez a esquerdinha, acabou não conseguindo completar a manobra, estava bastante ativo, como eu falei, acho bacana, e a galera dando gás, esses dias aí, eu não pude entrar muito na água com vocês, tive uma sinusitezinha, estou sentindo falta de estar ali, para motivar mais vocês, e poder ajustar mais coisas de dentro da água, mas estou de volta aí, aos pouquinhos, demorou muito para dropar, parou de remar antes da hora, quero mais isso de vocês, lembrando, velocidade na remada, já começa o surf durante a remada, quando a gente faz essa transição, legal, e a prancha corre, bacana essa postura, faltou a retomada um pouquinho mais rápido, olhando, olha aqui, fez uma virada boa, direcionou bem, aqui já entrou um pouco de borda, deu uma cravadinha, prendeu, subiu para corrigir, e faltou trocar o peso, para o pé da frente de novo, e o vento atrapalha também, claro, a Liz deu mais um gás, pisou um pouco na borda, a gente já pode observar aqui, Liz, está pisando muito nesse lado, muito peso desse lado, vai desequilibrar a prancha, para esse lado, está legal, atenção, olha o que aconteceu, olha onde está o pezinho aqui, olha aqui a prova do creme, certo, e a queda, bumbum na água, não é boa ideia, tá bom, capricha mais aí nesse drop, que a gente vai colher frutos disso, finalzinho da onda da Naná, JP também bem melhor com essa prancha, a outra prancha já está à venda, vou anunciar aqui no grupo, uma lost sensacional, mas que JP cresce para caramba, 10 centímetros por semana, está enorme, o garotão novo, e olha aí, essa prancha antiga está melhor do que a nova, conseguiu dar uma rasgadinha ali, mas com a base adiantada, como eu repeti, não funciona, o loop usou muito na borda, e ignorou um pouco essa direita, aqui era uma onda fechando também, não era nada de especial, mas com certeza o drop não era para ser feito nessa direção não, está legal, aqui é a famosa contramão, está bom, atenção equipe, atenção, a onda não era muito boa para a direita, mas era melhor do que para a esquerda, só isso já conta, a Alice passou por uma onda rapidamente, mais uma da Lua, a batidinha ali do JP, que entrou pouco essa manobra, a gente acabou percebendo que aqui, esse momento ia ser mais importante, a base estava melhor, mas levantou pouco a prancha, acabou dando uma batidinha por baixo do leap, que dá para explorar melhor, subida da Lua aqui, que não entrou, a esquerdinha ia ser boa, mais uma deixadinha aqui, a gente conversou aberto sobre essa caída, foi uma caída que não foi bem sucedida para ela, mas que é assim que a gente cresce, reconhecendo que tem que melhorar, que pena essa aqui, essa aqui tinha um potencial legal, você acabou pisando meio mal na prancha, no drop, e até recuperar o equilíbrio, a onda já tinha perdido energia, se tivesse dropado desde o começo, já na direção certa, ia ser melhor, ia funcionar, e aí tivemos aquela última ondinha ali do Leandro, que já era meio que desespero, meio que cansaço, vale a pena aqui ressaltar essa passagem da Alice, na necessidade, ela conseguiu passar sem largar a prancha, eu achei legal isso, porque muitas ondas, até menores que essa, eu já vi a Alice largando a prancha, abandonando ali o equipamento, e quando a coisa apertou ali, porque o Lucas estava passando, a Alice conseguiu passar por baixo, então acho que por isso que a gente tem que estar dentro da água, essa onda muito fechada do Leandro, pouco potencial, e é o finalzinho do treino aí, remada do Iago, pegou uma esquerdinha ali, deu uma rasgada, teve até uma movimentação, rasgadinha do Iago ali, um pouquinho em pé, JP bastante atento, bastante perceptivo em relação à direção da onda, não estava dando mole não, gostei, quero mais manobras, quero ver o mais solto, JP mais solto, mas gostei daquela situação ali, deixa eu passar mais uma, o Mundinha tinha muito pouco potencial, quem não deixou passar foi a Naná, isso aí, o Mundinha entra e saída, coisa rápida, essa disputa foi meio agressiva, Leandro, deixa a Liz surfar, cara, poxa, tadinha da Liz, cara, essa agora que eu vi, isso aí, voltamos aqui, já demos a volta, tá legal, equipe, obrigado a todos aí, então foi mais uma avaliação aí, análise online, tá bom, tamo junto, e até a próxima, aí uma pequena ostentação, fala aí Rafael, mas cancela, um grande abraço, irmão, esse esquerdão aí, puerto cendinha, tchau,